Olá traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas, no vídeo de hoje a gente vai falar da moeda com a sigla AST, ela tem na Binance e nós vamos ver aqui qual é a tendência no gráfico diário, entendeu? A gente consegue, é uma tendência, deixa eu ver, não tem uma tendência, né? Todas as vendas na Binance tem pouco tempo, não tem menos de um ano, então olhando assim no gráfico diário a gente não consegue, não tem uma tendência definida nem de alta nem de baixa, a gente pode considerar aqui uma consolidação, tá certo? Mas com o setup 11 a gente consegue ver umas entradas, uma saída, por exemplo, através dos LEP, através dos cruzamentos aqui das médias móveis no setup 11. Então aqui ó, no dia 22 de dezembro de 2017 seria a nossa compra, seguindo aí o setup número 11 e nossa venda seria aqui no dia, acho que dia 26 de janeiro de 2018, ou seja, um mês, né? 35 dias, você ia ganhar 294%, né? Seguindo aí o setup 11, é, ou seja, olha só, você ia comprar no cruzamento pra cima, nas três médias e no cruzamento pra baixo você ia vender com as três médias cruzando pra baixo, tá certo? Então, é dessa maneira que a gente trabalha com o setup número 11, tá certo? Se você não viu, tem lá no canal aí o setup número 11, pra você pesquisar lá, setup número 11, tá legal? Então vamos ver, ó, a gente já viu aqui ó, né? Que ela entrou aqui na página no mês 10, né? Dia 19 de 10 e ela caiu, foi só caindo, né? Caindo bastante até o momento que ela deu uma entrada, deu uma entrada bem legal aqui em dezembro e começou a queda lá em janeiro, né? Em janeiro e até hoje, só que olha só, ela tava passando uma consolidação, né? Nesses dias, olha só, desde, desde no mês mais de mês, mês de março, né? Ela vem passando uma consolidação, mas olha que interessante, ela deu uma entrada, tem uma entrada no gráfico diário e onde foi a entrada nesse nessa moeda, a entrada foi aqui ó, nesse dia, no dia dia 3 do 4, né? 3 de abril, foi a entrada, era pra comprar essa moeda aqui ó, nessa vela aqui ó, de correção, nessa vela de correção. Então você ia comprar aqui ó, na média amarela no 3.500, né? 3.500 a tocha, você ia, se você tivesse comprado através desse setup, você ia tá com 20, ó, né? Ela subiu hoje 26% desde o dia 3, né? Que é o dia 3, dia 4, dia 4, ela subiu 23, 24%, mas agora, agora tá em 19%, ó, quase 20% e tá mostrando aí que ela tem força pra subir, mas claro que depende também do investimento, se o investimento vai continuar subindo, vou continuar nessa consolidação que ele tá, se ele não cair muito, essa moeda vai subir, dá um lucro legal. Então, pra swing trade, essa moeda tava boa a partir do dia 3 ó, do dia 4, dia 3 e dia 4, era pra vocês ter comprado essa moeda seguindo aí as nossas dicas, tá? Seguindo o setup número 11. Então, quem olhou essa moeda aqui, é, já tá aí com quase 20% de lucro, é, se você tá com esses 20% você vai ter que usar um stop, tá? Se você não sabe ainda, talvez nos vídeos mais pra frente eu falo sobre stop, mas por enquanto, você pode tá trabalhando dessa forma, se você comprou aqui no dia 4, você coloca o stop abaixo de cada vela do dia seguinte, ó, por exemplo, aqui ó, do dia 9, aqui do dia 10, ó, olha só, daqui do dia 11, vai subindo, entendeu? Vai subindo o teu, o teu stop de acordo aí com o preço da moeda, então essa moeda tá muito interessante, tá muito legal de você trabalhar com swing trade, é claro que se você comprar hoje, você vai ter que comprar trabalhando no gráfico de meia hora, quando dá uma, olha só, quando der uma entrada no gráfico de meia hora, você compra, por exemplo, aqui ó, é, hoje é 11, então às 5 horas da tarde deu uma entrada, seria a nossa compra, e a nossa venda, não tá mostrando venda ainda, mas você pode vender porque tá mostrando uma quedinha, né, tá mostrando uma queda, dando aí quase 9%, ó, 9% no gráfico de 30 minutos, né, no gráfico de 30 minutos, você pode trabalhar no gráfico de uma hora também, olha só o gráfico de uma hora, no gráfico de uma hora deu uma entrada aqui, ó, ontem, às 6 horas da manhã, deu uma entrada, então, e a venda mostrou aqui, ó, 4%, ó, mostrou venda aqui em 4%, mostrou uma nova compra, tá, isso aqui é uma nova compra aqui, ó, bem aqui em cima, e ali, ó, dando 9%, então dá pra trabalhar várias vezes na mesma moeda com esse setup, é, como ela tá, ela tem um leque de compra no gráfico de ar, então é muito interessante, muito legal de você trabalhar no intraday, no gráfico de meia hora, no gráfico de uma hora, entendeu, de uma hora já tá bom, né, depende aí do seu tempo aí que você tem disponível pra ficar olhando a moeda, se você não tem, tem muito tempo, você pode trabalhar só no gráfico de ar, agora se você tem tempo de ficar olhando de vez em quando, o gráfico trabalha no dia de uma hora, se você ficar na frente do computador o dia todo, trabalha no 30 minutos, por aí vai, entendeu, vamos lá, vamos olhar aqui no de 4 horas, o de 4 horas também é legal de trabalhar, olha só, é, aqui, ó, dia 8 seria a compra e hoje seria a venda, né, porque o preço tá muito longe da média azul, dava pra vender, olha só, dava pra buscar ali, ó, deixa eu pegar aqui de novo, dava pra ganhar, fácil, fácil sair, ó, 24% no gráfico de 4 horas, porque se o gráfico de ar tá no lag de alta, então você pode trabalhar no intraday tranquilo, que você com certeza vai lucrar, tá certo, essa nossa dica, ó, é esse canal é pra ajudar vocês, já tá lucrando, já tá ensinando a vocês a procurar entrada, tá certo, e eu peço aqui, vocês participam do nosso grupo, do Telegram, do WhatsApp, na descrição desse vídeo, ó, tem esse link bem aqui, ó, nossas redes sociais, você clica lá, abre lá, vai ter o meu Twitter, ali, publicou os vídeos novos, o canal do Alfa Dicas, o canal evangélico aí, achei aqui na meu canal pessoal, eu não gosto de nada por enquanto, tá parado esse canal aqui, tá, mas se você quiser fazer, é, se inscrever, não tem problema, né, vai ser muito legal se você se inscrever nesses canais, também tem o WhatsApp do, é, WhatsApp aqui do Alfa Dicas, tá legal, onde a gente fala de entradas, onde a gente discute aí, falando de moedas, e tem o Telegram aqui do Crypto Start, do nosso parceiro Cordeiro, que ele dá várias dicas de moeda, muito legal, é muito, é muito intuitivo lá o grupo dele, então peço que vocês façam parte do grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, tá, é de graça, não é pago, você pode entrar à vontade, é, é, participe também do grupo, tira dúvida de vocês, você viu, que eu sei que muita gente tem dúvida e tem vergonha de perguntar, mas o grupo foi criado pra tá tirando a dúvida de vocês, tá legal, ele também tem o meu Instagram, né, o Instagram é mais é pessoal mesmo, tá, não posso nada sobre criptomoedas, não posso, por enquanto nada, né, por enquanto, mas se você quiser me seguir lá, não tem problema, né, mas o Twitter, o canal do Alfa Dicas, do canal do Chechnal, o meu canal pessoal, é, o teu grupo do WhatsApp, o grupo do Crypto Start no Telegram, é, espero que vocês façam parte aí dessa família, com certeza a gente vai tá lucrando aí junto, tá legal, ó, o objetivo do canal é trabalhar Swing Trade, mais o Telegram lá do Crypto Start, lá tem várias dicas de Day Trade, né, então é muito legal você fazer parte, se vocês quiserem aprender Day Trade, tá bom, mas, é, pra aprender Day Trade, você tem que aprender Swing Trade, né, tem que aprender aprender a trabalhar no Swing Trade, ter paciência, ter sangue frio, é, ter experiência no Trade, para começar a fazer Day Trade, então vai com calma, vai devagar, você tá trabalhando com dinheiro, é arriscado, né, esse mercado é arriscado, então vai com calma, tá certo, então essa vídeo aula de hoje, aí falando da moeda AST, tá, eu já falei que ela tá, ela tá numa tendência de alta, assim, ó, entre aspa, né, entre aspa, ele mostrou, é, se fosse uma tendência de alta, tinha que ser topos, é, é, acidente, ó, assim, né, um pivô de alta, não tem um pivô de alta, eu falo tendência de alta com base no setup número 11, tá bom, é, nesse setup aqui, ó, nessas médias móveis, por quê? Porque tem um leque de alta aí, muito bonito, ó, olha só as médias contando pra cima, desde o dia 4 de abril, é, mostrou uma compra muito aí, bonita aí, é, nessa moeda, e era pra ter segurado aí desde o dia 4, e você ia tá com 20% agora, né, 20%, quanto dia foi, deixa eu ver aqui, quanto dia, é, 7 dias, ó, 7 dias pra ganhar 20%, muito legal, é, muito legal mesmo, então, acompanha essa moeda, trabalhe no gráfico de meia hora nessa moeda, de uma hora, de quatro horas, vai depender muito do seu tempo, tá bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa um gostei aí, é, compartilha o vídeo com os seus amigos, tá, nas suas redes sociais, vamos aí fazer o nosso canal crescer cada vez mais, então valeu e até o próximo vídeo, grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho